Olá, você que está conosco no canal Seja Produtor. Eu sou o Filipe Xavier. Eu sou o Guilherme Leonardi. Hoje vamos falar de um ponto fundamental na concepção do seu evento. As atrações. Escolher a atração de forma assertiva é fundamental para o sucesso do seu evento, pois na maioria dos casos é ela quem dita a venda dos ingressos. Na escolha da atração, é sempre importante observar se essa atração está tocando no rádio, se as músicas estão tocando com frequência, a aceitação do público em torno daquela atração, pois é muito importante o artista estar na boca do povo. Normalmente, a contratação da atração é com bastante antecedência à data do evento, em torno de seis meses ou até mesmo um ano. Então, por isso, às vezes você contrata um artista que está no auge, mas quando chega próximo ao evento o artista não está tão bem assim. Por isso, o ideal é contratar artistas já consolidados no mercado, pois dificilmente daqui a seis meses esse artista terá uma queda grande e, assim, atrapalhando as vendas dos ingressos. Por mais que seja tentador contratar aquele cantor ou cantora dono de um hit de sucesso para a sua festa que será realizada daqui a alguns meses, pense muito bem antes se vale a pena realmente correr esse risco. Gostou do vídeo? Deixe seu like, coloque nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e coloque nos comentários temas para que possamos gravar. Não perca nenhum conteúdo. Siga as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Seja produtor! Certo! Por favor! Música Música